Aplausos Eu estou emocionada porque muita coisa nasce aqui nesse palco e no Instituto de Arco Para mim, pessoalmente, nasceu muita coisa aqui Essas canções que a gente vai tocar nasceram na época em que a gente estudava aqui Não faz muito, né? Porque a gente não é tão velha assim Eu quero acreditar que eu sou jovem Eu agradeço muito o convite de participar do sarau E quero parabenizar a produção toda do evento Mas também parabenizar vocês que estão aqui ouvindo músicas novas Porque a gente vive de nostalgia, né? A princípio Então a gente quer ouvir aquelas coisas que marcaram momentos da nossa vida Músicas antigas e tal Mas toda música antiga foi tocada pela primeira vez, né? Então é muito legal que vocês estejam com os ouvidos e o coração aberto para coisas novas, assim E é muito legal estar no meio de tanto talento Tanta gente talentosa Obrigada Aplausos 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 O nome de disco do... Aplausos 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 Parte do álbum Sem juras de amor Um olhar sincero De carinho eterno Always to grow inside Nem precisou dos versos De certo porque era Bem mais que um só Sozinho Sem somar Bem mais que um som Calado Sem soar A gente é mais Que a gente é mais Que Eu e você Eu e você Estava estampado No encarte do álbum Sem juras de amor Um olhar sincero De carinho eterno Always to grow inside Nem precisou dos versos De certo porque era Bem mais que um só Bem mais que um só Calado Sem soar A gente é mais Que a gente é mais Que Eu e você 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 Não